Vamos lá galera, vamos lá, controle de movimento, como vocês podem ver ele fica aqui, ó, estica os braços e aperte, beleza, ó, tá aqui minhas armas, nova história, vamos continuar, que é onde eu parei no outro que eu tava, é, num, num... Opa, arma nova! Agora eu tô com duas doze, agora eu gostei, hein, caramba, agora é o porco maluco, o jogo tem porco, o jogo tem palhaço, tem de tudo nessa porra, hein, Coçar o nariz é foda com isso aqui, hein, tá, vamos lá, vamos lá, o que que tá rolando? Ah, loading, eu tô jogando sentado galera, porque esse jogo é mais pra jogar sentado, você joga sentado em um carrinho, tá ligado, então faz mais sentido eu jogar sentado, quando tiver que jogar em pé, joga em pé Agora fodeu, agora eu vou ver um monte de fantasma, porque eu tô doido por causa do gás Sai, caralho, sai, 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 sai daqui, sai, sai, tá amarrado Beleza Beleza Ó Agora tá ligado que vai vir os porco maluco pra me matar, né Ah Eita, caralho, eita, nós Sai Tá maluco Ai, merda Ué, voltou Voltou minha arma Eu tô entendendo, por que que vou, sai daqui Caiu sangue na minha cabeça, meu Deus Caralho Que merda Cara, eu não tô Eita Eu não tô entendendo, por que que minha arma sumiu, será que tinha um limite de munição? Ai, homem porco, homem porco, sai Homem porco, homem porco Caralho, que nojo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu tô embrasado aqui Tô entrando na boca do porco do capeta Ai, meu Deus, vai descer Ai, 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 cacete Ai, caralho Oh, oh, oh våco Porra da boneca do satanás Sai Oh Moleque A sensação é muito estranha Porra Caralho Nossa Tá me dando vertigem aqui, galera Não tô legal, não Ai, merda Ai, caralho Calma, gente, calma Ai, caralho Ué, voltou minhas armas bunda Eu queria minha shotgun Tô vendo nada pra atirar A casa tá virando, merda Vamos lá, calma Voltou minhas luzes, beleza Ó, cara do diabo ali, ó, palhaço Ó, palhaço do maluco Sai daqui Sai, sai Sai daqui Sai Viu, tinha um negócio secreto ali dentro Ai, merda Tô mandando, tô mandando Beleza, peguei as armas novas O que que vai acontecer agora? Ai, merda Vai cair tudo Vai cair Ai, ai, ai Tá indo pra trás Maluco Eu tô sentindo o bagulho indo pra trás, cara Isso é muito bizarro Tem um palhaço ali Eta Não Sai Sai Ai, não Nossa, eu tô quase morto Caraca, eu consegui Tô vivo ainda Ó o diabo, ó o diabo Caralho, o meu microfone Vai tirar a máscara Que porra é essa? Eta porra Não, não Sai daqui Caralho, na moral Puta que pariu O microfone tá na minha cara, né? Fica um pouco aqui Nossa, eu tinha um 2 de 10 pra pegar Eu peguei 2 Eu ia pegar 10 Bem mais Uh Sinistro, hein? Maneiro Essa fase foi bem curta, né? Vamos fazer Vamos jogar mais Continuar Vamos lá Eu tenho que achar Esse negócio secreto, cara Vamos lá Pra onde eu vou agora Agora é a cara Da mulher do chamado Tá bom, vamos lá Vamos lá Tenso, hein? Puta vida Vambora Ó Hotel Estamos indo pro hotel Ah, será que ele foi lá pra área do Do jogo Do Antioldown mesmo? Eu tenho que procurar Aqueles negócios secretos, tá ligado? Ó Vamos lá Tirando em tudo Passaralho Vou pegar aquela shotgun ali Peguei Eita Olha Ai, meu Deus Ai, merda Que pariu Sai Ai, caralho Eu tenho que matar o bicho mesmo Ele me dá dano Não é pra ir pra caramba? Acabou a munição Essa shotgun tem munição, tá ligado? Ó o diabo ali Ó o diabo ali Calma Vai, merda Vai dar merda Vai dar merda Ah, isso aqui é que nem no jogo do Antioldown, tá ligado? Que ele corta as pessoas no meio Caralho É, que nem no Antioldown, né? Pra quem já gostar disso aqui Vambora Tô pistolendo Ai, merda Os passariens são um saco, hein? Opa Voltou minha shotgun Porque eu não sei Mas voltou Ah, ela era uma shotgun Shotgun tem balas limitadas É esse o negócio, entendeu? Ai, caralho Vai descer Merda, ai Calma Vai descer, hein? Vai descer, hein? Ai, meu Deus Segura Se segura Ai, ai Merda Calma Merda Ai, puta que pariu Merda Merda Ai, vai, ai No meio Vamos lá Vai aqui Tomou dano ali Vamos Vai subir agora Uh Vamos lá Subindo bem devagar Vamos lá Difícil, hein? Eu já bati nesse microfone Acho que 15 vezes Alô Posso escolher o caminho? Botei pra esquerda, então Ih, rapaz Aqui tava Ih Eu tô do caminho alternativo Ai, merda Vai descer de novo Essa porra Vai descer de novo Essa porra Caraca Bonito pra cacete, hein? Tô acertando É ponta aberta, hein? Eita porra Eita porra Mata esses Esses pombos Da porra Vamos lá Será que vai aparecer Os wendigos? Lembra os wendigos? Do 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 Tu me dando? Ah, eu tenho que baixar Ah, merda Vai descer de novo Essa porra Caralho Vai descer de novo Esse inferno Ai, merda Ai, ai, merda Cheguei no hotel Vambora Caraca, você sempre Dá até a sensação De frear, mané Ah, vagabunda Caralho Caralho Na moral Caralho Caralho, tá viva Essa merda Eta, eta, eta Caralho O bicho é muito forte Mata Caralho 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 Que putaria É essa Mané São uns Maniquins Vivos Que Que aquilo ali Arma nova Opa Magnum É arma do Rick Moleque Pelo fogo? Ali deve ter alguma coisa Não Não Tá, me dá aqui Uma moça fica com a magna e a outra fica com a 12 Ai, merda Ó, tô com a 12 agora Vamo lá, calma Ó as porqueiras Vamo lá, o que vai rolar agora? Ai, merda Ai, merda Ai, meu Deus Ó o filho do satanás ali Sai, 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 sai Sua escrota Ah, merda, merda Fudeu, fudeu Ai, caralho Ai, merda Ai, ai Puta que pariu Calma, calma, calma Cadê o microfone? Tá aqui o microfone, tá aqui? Tá funcionando ainda, por favor Tá Tá, fica com a pistolinha na mão Pistolinha infinita pelo menos, né? A 12 é muito mais violeta Calma 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 Vamos ver Apareceu um troféu, sei lá o que aconteceu Nada Esses bichos vão tudo acordar Isso aqui, pariu Sai daqui Ai, meu Deus O que tá acontecendo? A gente vai subir Ai, meu Deus Vamos subir Vamos lá Estamos dentro do hotel Isso aqui, na verdade Tá parecendo aquele manicômio Do Until Dawn, né? Vamos ver Segura aí Eita Sacou a munição da 12 Eu tô com as duas pistolas de novo Vamos lá Fudeu Sai daqui Seus manequins dando respawn na minha cara Ai, meu Deus O que tá acontecendo, diabo? Sai Fudeu 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 Ai, merda Merda Ah, caralho Ai Morre, diabo Morre Inferno Ah, já dei essa fase aqui Não é bom pra próxima Chega Por favor Fudeu Vamos lá Sai, 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 sai Tem que destruir a six Merda Calma Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem Bora, cadê? Tô com as duas 12 Pode vir Show de luzes, hein Show de luzes Que porra É um coração isso Sai daqui Sai, sai Os caras só morrem com dois tiros Eita merda Jogu Extraço de coração Sai daqui Sai, sua piranha Sai Sai Não morre Não morre Sai Sai Merda Tô pegando fogo, bicho Tô pegando fogo Eu vou morrer Não Eu morri Caraca, mané Tá bom Vamos lá De novo Eu vou guardar as munições da 12 Vai Eita, caralho Que isso, cara? Calma Vamos lá Vamos lá Cadê? Ela tá invocando o diabo Merda Merda Esse do fogo é foda Puta merda Ah, cara Porra, essa aqui tá difícil, cara O do fogo é o mais brabo Vamos lá Lá Ó Ó Isso 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 Isso, porra Isso aqui foi final boss Olha ela ali Olha ela ali Olha o diabo ali Olha ela ali Credo Sai daqui Sai Que isso Fudeu Perdeu Foi Arrubada Sai Puta que pariu Caralho Está progredindo bem? Espero Uma recuperação completa Muito em breve Que merda Cadê meu microfone? Tá aqui ainda Tá aqui brava Resistiu bravamente Resistiu bravamente, ó Uh 379 no B Não é B Cara, é muito maneiro Bom, gente Eu vou finalizar por aqui Esse foi o Tio da Origin Flood Se quiser mais, não sabe Se não gostei Comenta Até a próxima, galera Valeu Eu vou finalizar por aqui E aí